O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente, mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda. Filho de Davi, tem de piedade de mim. Jesus parou e mandou que levasse o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou, que queres que eu faça por ti? O cego respondeu, Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse, enxerga, pois de novo a tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, celebramos a memória facultativa de Santa Gertrudes. Também teria outra possibilidade de memória facultativa, Santa Margarida da Escócia. Duas mulheres, uma que se tornou santa na vida ordinária, Santa Margarida da Escócia, tanto que ela era esposa, era mãe e rainha e Santa Gertrudes. Um pouco mais de recolhimento, que eu vou me demorar um pouco mais na vida dela. Um pouco mais de recolhimento, mas as duas foram chamadas a viver com o Nosso Senhor. Uma na vida cotidiana, outra dentro do claustro. Santa Gertrudes, então, ali do século XIII, nasceu em 1256, nasceu na Alemanha, em uma cidade chamada Turinja. Ela pouco se sabe da vida dela antes dela entrar no claustro, entrar para o mosteiro Cisterciense. Ela foi para o mosteiro aos cinco anos de idade. E ali, dedicou a sua vida ao estudo, à oração, em crescer em estatura, sabedoria e graça diante de Deus. Tanto que, ela foi a primeira visionária do Sagrado Coração de Jesus. O padre também achou que era Santa Margarida Maria Alacoque, mas não foi Santa Margarida Maria Alacoque. Depois de séculos, quase 500 anos depois, Jesus aparece novamente, a Santa Margarida Maria Alacoque. E ali, tem um redobrar da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. A primeira foi Santa Gertrudes. E ela tinha visões e revelações místicas. Tanto que ela é a padroeira dos místicos. Ela, por tanta intimidade com o Nosso Senhor, o conteúdo das suas visões, das suas revelações, era sempre o amor, o amor de Jesus em relação ao ser humano. E nós vamos vendo, se vocês tiverem a curiosidade, a imagem dela é sempre de ter um coração, meio que uma chama, próximo do peito, com um pequeno Jesus. Tanto que ela procurou e quis estar junto de Jesus. Quis amar a Jesus. E ela, então, aqui, nas suas visões, nas suas revelações, tem até um livro dela chamado Mensageiros do Divino Amor. E algumas visões dela, é tão cara para nós, porque se Jesus se revelou a uma santa, e se revelou aqui, o amor de Jesus, em relação ao ser humano, o destinatário desse amor, somos nós. Agora, o que eu devo fazer? Quando eu recebo algo, eu abro, fico feliz, agradeço, mas, agora, o que eu faço com esse amor, que eu recebi de Jesus? Santa Gertrudes, uma das suas visões, ela está reclinada no peito de Jesus, ao ponto de escutar a batida do coração de Jesus. As pessoas que já fizeram a experiência de se aproximar do peito, aqui, da outra pessoa, você consegue escutar até os batimentos cardíacos. e ela estava reclinada, e apareceu, São João Evangelista, né, e ela fala, por que você nunca falou, desse grande amor? Por que nunca escrevestes, este grande amor? Não divulgastes, ele disse, porque chegaria o tempo, que iria precisar, ser mais divulgado, por causa da frieza, e indiferença, do coração do ser humano. No início, tinha-se mais devoção, né, tinha-se mais amor a Jesus, tinha mais entrega, e eu a entrega, fiel, né, uma santa, que entrou no claustro com cinco anos, né, e os santos, quando eles decidiram amar a Jesus, pronto, todos eles, e ela então, né, o pouco que nós sabemos, da vida dela, são dessas visões, e revelações, não que, é algo biográfico, é algo que, meio mais místico, tem alguns santos, alguns livros, que, não fala, da biografia, mas fala, o itinerário místico, que essas pessoas tiveram, e Santa Gertrudes, foi uma delas, no livro, né, Mensageiro do Divino Amor, essa, é uma das revelações, que, a devoção, ao sagrado coração de Jesus, deveria ser propagado, em um tempo, que o ser humano, estivesse cada vez mais, rígido, descrente, indiferente, ao amor de Deus, né, tanto que, está, cada vez mais, sendo propagado, o amor de Deus, o amor de Jesus, para conosco, o ser humano, mas, tem outra visão, que ela teve, que Jesus, estava sendo, açoitado, Jesus, entre dois, soldados, né, um, feria-lhe, o rosto, com um espinho, ele já, ali, todo ensanguentado, um, feria-lhe, o rosto, com um espinho, e o outro, como uma corda, com um nós, bem forte, também, no rosto, os dois, né, e ela pergunta, para Jesus, Jesus, o que são esses dois? E Jesus fala, um, o que me fere, com o espinho, na face, são os leigos, com os teus pecados, com a sua indiferença, que fere, cada vez mais, a minha sagrada face, o outro, que fere, muito mais, são os consagrados, observam, de que, os dois, que deveriam, aqui, aliviar, o sofrimento, de nosso Senhor, e tanto, que ela pergunta, Senhor, chorando, o que eu faço, para aliviar, os teus sofrimentos, o que eu faço, para, um pouquinho, este sofrimento, e Jesus fala, medita, a sagrada paixão, e a minha morte, pela conversão, dos pecadores, tanto, que, quando nós, nos dedicamos, um pouco mais, a olhar, um crucifixo, né, e se, possível, caminhar, com um pequeno crucifixo, quando, vier, as dificuldades, lembrar, é para aliviar, os sofrimentos, do meu amado, como dizia, né, se não me engano, São Francisco, o amor, não é amado, ele veio, para nos amar, e eu fecho a cara, e firo mais, o coração dele, e firo mais, a face dele, e ele veio, somente, para nos amar, e Santa Geitrudes, né, pede, que se faça, penitência, né, tanto, que, ela não teve, somente, uma vida mística, de êxtase, mas, uma vida, de penitência, né, uma vida, dedicada, a penitência, e penitências, severas, não penitência, de, vou deixar, de comer, alguma coisa, né, não, penitências, mas, as penitências, severas, que ela fazia, mas, tudo era, com um único desejo, aliviar, os sofrimentos, do coração, de Jesus, aliviar, o sofrimento, da face, de Jesus, se nós, olharmos, né, o crucificado, aqui na paróquia, tem, algo, que nos, estimula, a rezar, né, porque, se é os meus pecados, que, fere, o coração, e a face, de Jesus, o que eu devo fazer, é caminhar, e não pecar mais, é procurar, como Verônica, enxugar o rosto, de nosso Senhor, seja, com pequenas coisas, né, seja, aqui, amando, e sofrendo, cada vez mais, com paciência, seja, aqui, como diz, Santa, Geitrudes, Senhor, fazei resplandecer, a vossa face, sobre mim, que nós, não sejamos indiferentes, a este amor, que veio somente, para se entregar a nós, mas, que nós, reconhecendo, possamos, corresponder, e amar ele, Jesus, eu quero me unir a ti, e não mais, feri-lo, se nós, soubéssemos, quantos nossos pecados, ofende, e fere, o coração de Deus, quando nós, caímos, ou furamos, o dedo, né, já sentimos, uma dor, se nós, se nosso Senhor, demonstrasse, o quanto, os nossos pecados, fere o corpo dele, nós, nunca mais, iríamos cometer pecado, cometemos, porque nós, esquecemos, de que, é o coração dele, é o coração de Deus, que está sendo ferido, pecamos, porque, ficamos com um coração, indiferente, um coração duro, peçamos, meus irmãos e irmãs, neste tempo, difícil, de indiferença, de frieza, no coração, dos pecadores, e não só dos pecadores, fora da igreja, os pecadores, nós, que ainda ofendemos, a Jesus, dentro da igreja, peçamos, a Santa Gertrudes, peçamos, a Santa Margarida Maria Alacoque, a ter, verdadeiramente, uma devoção, e querer, espiar, todos os pecados, querer, ali, sarar, aliviar, os sofrimentos, de nosso Senhor, que essas duas santas, que tanto propagaram, a devoção, ao Sagrado Coração de Jesus, nos ensinem, a amá-lo, e não ser mais indiferente, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL